GitHub Copilot é a ferramenta de IA mais famosa entre os devs. De acordo com o próprio GitHub, 88% dos usuários do Copilot têm a percepção de serem mais produtivos quando utilizam, e nós concordamos com isso. Estamos por aqui aguardando para testar o novíssimo GitHub Copilot X. Mas o Copilot não é o único, e concorrentes poderosos já estão no mercado fazendo tão bonito e até melhor. Nesse vídeo, nós testamos quatro extensões que consideramos os principais rivais do Copilot. Mas nós fomos muito além disso. Nós resolvemos comparar um a um para descobrir qual deles é o melhor, e vamos fazer isso criando e refatorando um mesmo projeto, pedindo para as extensões fazerem as mesmas coisas. Assim, fica mais fácil comparar realmente quem está mais avançado que o outro. Tá afim de encarar esse desafio com a gente? Então cola aqui nesse vídeo. A ideia aqui é saber quem vai resolver o problema do nosso projeto em Python. Vamos tentar criar testes de códigos já escritos, refatorar funções para ficar mais legível, criar soluções do zero e o que mais der para fazer. Todas essas ferramentas são extensões já disponíveis no VS Code. A maioria dá para usar gratuitamente por um tempo, mas depois você vai ter que colocar a mão no bolso. E para nos ajudar nessa tarefa, temos o apoio da empresa onde nós hospedamos os nossos projetos, sejam eles pequenos ou grandes. Estamos falando da Hostinger. Afinal, não adianta criar projetos lindos e incríveis e deixá-los rodando apenas no localhost. A Hostinger tem várias soluções legais de hosting. Nossa conta tem vários planos, mas um dos que mais usamos, sem dúvida, são os VPS. Lá usamos o poder do root para configurar o ambiente de produção do jeitinho que a gente precisa. Seja para rodar Node.js, Python, Dino, PHP e por aí vai. E o VPS não serve só para a produção. Nós já mostramos, inclusive, como montar seu VPS para ambientes de teste e staging. Assim, é possível compartilhar os ambientes com os outros devs e também os clientes. E o VPS da Hostinger tem o melhor custo-benefício que já encontramos, com segurança de pagar em reais e não sofrer com a variação do câmbio. Sem contar que todos os planos têm armazenamento SSD, snapshot, backup semanal, e IP dedicado e operação de servidores também no Brasil. Eu sei que você achou super interessante, mas fica melhor ainda, pois temos um desconto nosso exclusivo para você contratar hoje ainda. Acesse o link que deixamos aqui na descrição para conferir essa oportunidade. Tem planos a partir de R$ 13,99 por mês na modalidade de assinatura de dois anos. Para garantir, não esqueça de usar o cupom CODIGOFONTE. Bom, acho que para começar a gente precisa explicar um pouquinho de como vai ser esse projeto. Ele está separado aqui em pastas, é um projeto em Python, mas essas extensões funcionam também com várias outras linguagens. Então, eu primeiro criei uma pasta chamada Assets, e aqui eu tenho alguns arquivos de imagem, alguns PNGs, alguns selos, e uma imagem do YouTube padrão aqui para o usuário. Esses são os selos que a gente utiliza dentro do nosso clube de membros do Compilado, que é o nosso podcast, e para quem assina, eles acabam ganhando esse selo. Então, como é que funciona? Ele tem aqui, acabou de assinar, ele tem o selo de novo, e por tempo ele vai aumentando, um mês, depois de dois meses, seis meses, 12 meses, até 48 meses. Temos uma pasta config, onde eu tenho, na verdade, as configurações, eu criei um módulo aqui com as configurações, que na verdade é o canal do YouTube, e o API que a gente vai usar do YouTube. Nesse caso aí, é aquela API mais simples, né? Já que só faz acesso ali para trazer a thumb de cada um dos canais que a gente vai buscar a informação. Temos a pasta core, essa sim é onde tem o módulo principal, ela trabalha com o membership do YouTube, então aqui tem várias funções. A gente decidiu não utilizar, por exemplo, a API do YouTube para buscar os membros do canal. A gente vai fazer isso através de arquivo CSV, o próprio YouTube Studio, ele tem essa funcionalidade de você exportar, porque para usar a API, para fazer essa manipulação dos membros, é uma burocracia, e aí a gente acabou afastando essa ideia, vamos usar, vamos manter o simples. E aí temos a função para ler o CSV, provavelmente dito, renomear o CSV, porque ele vem com os campos em português, aí eu renomeei aqui para inglês. Essa é uma das funções que a gente vai refatorar usando inteligência artificial. A gente tem aqui especificamente uma função para pegar os membros através do arquivo do CSV, e aí ele faz a leitura e faz o rename dos campos e exporta os membros. Tenho aqui um filtro para mostrar todos os níveis de assinatura que existem ativos dentro do canal. Na verdade, é essa aqui que listra os níveis, essa aqui ela filtra os membros por nível. Temos aqui para escolher aleatoriamente um dos membros, quando eu passo aqui a lista de membros, ele retorna um dos membros. E aí eu tenho funções que a gente vai refatorar. Eu já tenho ela pronta aqui, mas a gente vai tentar colocar essas extensões para criar essa regra de negócio, que é o quê? A partir de uma URL do YouTube, ele retornar a foto do canal do YouTube, da pessoa ali, no caso, do assinante. Isso não é tão trivial assim, né? Primeiro porque não dá para fazer via web scrapping, porque o YouTube, ele não... Breca, né? Ele dá uma brecada. Então, tem como fazer isso via API. E aí, para fazer isso via API, a gente precisa, por exemplo, a partir da URL do canal da pessoa, eu extraio o channel ID com essa função, depois eu faço um fetch dentro da API do YouTube e aí eu retorno aqui, justamente, os dados com a thumbnail do canal dele. Essa aqui a gente vai tentar criar do zero com as extensões. Temos aqui também uma função que determina qual é esse selo, né? Que a gente mostrou aqui, a partir do tempo em meses, que a pessoa é assinante. Essa função também vamos refatorar para tentar tirar essa quantidade de ifs aqui gigante. E para finalizar, o getMembray, é uma função que recebe um membro e retorna os dados dele num formato JSON, mas adicionando duas informações, que é justamente a foto, que a gente recupera pela API, e o selo, a imagem do selo. E aí eu crio aqui, na verdade, um objeto com todas as informações disponíveis. Então, praticamente, esse é o nosso projeto. É, acho que explicando em linhas gerais, se você não pegou exatamente aí o que nós estamos precisando, nós temos uma lista de membros, de pessoas que são assinantes lá no canal do compilado, e nós queremos pegar através dessa lista e sortear um dos membros. Então, a gente quer voltar uma imagem, justamente, com a thumb do canal, que normalmente é a foto da pessoa, que está atrelada ali na conta do YouTube, e saber em que nível que ela está no membro, baseado naquele número de meses que ela é assinante. E aí temos ainda uma pasta de testes, onde a gente vai criar alguns testes, mas isso a gente vai deixar para as extensões também. Eu deixei os sem teste, por enquanto, e a gente vai testar qual é a capacidade dessas extensões de criar isso para a gente. Lembrando que esse projeto eu vou disponibilizar no GitHub, vou deixar público dessa vez, é um projeto interno nosso, mas eu quero desenvolver junto com vocês. Então, se vocês tiverem sugestões aí para desenvolver, quer criar mais testes, fiquem à vontade. Bom, só para mostrar ele rodando, ele faz aqui uma escolha, usando a função para escolher um dos membros, através do CSV, e traz aqui as informações. Esses assinantes aqui estão todos lá no CSV, e então já está buscando na API, já está tudo funcional direitinho. Primeiro que nós vamos testar é o Codeum. Ele tem 81 mil downloads no VS Code, foi lançado aí no final de 2022. Atualizado no dia 5 agora, de maio mesmo, e está com quase 5 estrelas de avaliação. Então, esse aí promete, e ele tem um diferencial de que para o usuário, pessoa física, ele está gratuito. Ele só tem uma tabela de preço ali para empresas. E o interessante é que eu criei um profile para cada extensão que eu vou usar. Então, para não misturar aí as extensões. Então, aqui, por exemplo, só tem duas extensões instaladas nesse perfil, e quando a gente instala, ele já abre aqui um chat. Esse também é um grande diferencial, que a gente provavelmente vai ver aí as próximas extensões também implementando esse tipo de coisa. E ele já traz algumas frases feitas aqui, mas dá para conversar em português também. Então, para utilizar ele, nós podemos vir aqui no ícone, podemos vir aqui na paleta de comando, digitar Codeum, e aí tem todas as opções aqui. A gente pode vir aqui, por exemplo, tentar refatorar o teste que a gente não implementou. Nesse caso, é um teste para fazer o carregamento do arquivo CSV. E aí o legal é que se a gente selecionar o código, a gente tem aqui, por exemplo, uma parte dele que explica, gera o docstring, que é interessante, ou refatorar. Se a gente clicar em refatorar, ele abre aqui já algumas opções. Limpar o código, checar por bugs, deixar ele mais eficiente. Nesse caso aqui, a gente precisa implementar. Então, ele já tem aqui um texto para implementar o código a partir do comentário Tudo. Ou a gente pode digitar aqui em português o que a gente quer. Então, vamos tentar conversar com ele para ver se ele consegue implementar esse código para a gente. Eu vou adicionar comentário Tudo aqui. Primeiro, eu quero que ele crie dados dos membros com esses atributos, que são os mesmos atributos que estão dentro do arquivo CSV. Em segundo lugar, eu quero que ele faça um mock dessa função, que é a que está dentro do meu módulo de YouTube Membership, usando o MagicMock. E aí sim, ele faz o assert desses dados para saber se os dados estão vindo corretamente. Então, vou selecionar o código, vou jogar aqui um Refactor, implementar o código, ou eu posso colocar em português. Vamos ver se funciona, né? Implementar, implementar o código usando comentário Tudo. E aí não deu nada certo. Bom, vamos tentar então agora em inglês mesmo, né? Português não deu. Interessante que ele não só faz, como ele depois dá uma explicada em tudo que ele fez, né? Um passo a passo. Quem usa o ChatGPT sabe que... Dá um ok aqui, eu acho que vai funcionar. Quem usou já o ChatGPT sabe que ele também explica o código, né? Olha só que legal. Então, ele manteve o comentário, criou os dados fake aqui com os atributos que eu passei, usou o Magic... Acho que ele não usou aqui o MagicMock. Tudo bem, eu acho que de certa forma vai passar. E no terceiro aqui, fez a chamada no mock, mas ele não incluiu o parâmetro, né? Ele tem o parâmetro que é o nome do CSV. Bom, vamos dar um ok, vamos salvar e vamos ver se isso vai funcionar. Eu vou usar aqui o módulo de unit test e vou mandar ele fazer um discover em todos os testes que tem. Pronto, olha aí. Já não funcionou. É aqui, a gente vai ter que refatorar porque ele utilizou o pandas aqui como um data frame, né? E não é esse tipo de dado que a gente utiliza. Então, na verdade, a gente vai precisar colocar aqui o YouTube, getMembers... Vamos usar o MagicMock, que é o que a gente pediu de início. Ele que vai retornar o valor. Então, aqui ele chamou de members. E aqui, geralmente, eu uso também o nome da função. Eu coloco um método, o nome do método aqui. Então, é mock getMembersFromCSV. Aqui a gente pode tirar isso. Então, eu vou adicionar a chamada do getMembersFromCSV. E aí sim, eu vou usar o mock. E faço aqui o assert. Seria a última fase aqui. E eu posso fazer dessa forma. Então, eu vou chamar o self-assert equal members. É, mas aqui eu também tenho que renomear. Esse aqui pode ser o fake members, né? Ou seja, a solução dele foi quase lá. E aí, uma coisa que faltou também aqui é o caminho todo do módulo. Então, é o core.youtubeMembership. Bom, agora sim, a gente pode testar. E aí, passou no teste. Bom, ajudou, né? Agora, vamos tentar outra coisa? Agora, a gente vem aqui no nosso YouTube Membership e eu quero refatorar esse código aqui. Eu quero tentar limpar ele, né? Tentar fazer ele com que a gente não tenha tantos ifs. Então, eu venho aqui em refactor e make this faster and more efficient. Nós ignorou. Vamos de novo. Interessante, porque ele justificou antes e explicou depois o que ele fez, né? É verdade. Agora, eu vou comentar aqui. Vamos ver se vai funcionar. É, 0, 0, 36, 48, 36, tá. Então, essa função, ela não vai funcionar porque ele está pegando aqui o mês como se fosse um número absoluto. A pessoa passa do mês 0 para o 1, para o 6, né? E, na verdade, isso não vai acontecer. Na verdade, no cálculo aqui, do tempo que a pessoa, ela é assinante, nem número inteiro vai vir. Então, essa funcionalidade aqui não rolou. Para a gente poder ter a solução mesmo, não adianta mandar, então, só refatorar. refatorar. A gente tem que explicar por quê. Posso botar assim. Refatore o código para evitar o uso de ifs, porém, o número, o parâmetro mouse não será sempre inteiro. Eu acho que ele acabou complicando mais. Eu acho que isso aqui não teria necessidade. Mas a gente pode testar. A gente pode criar o teste para ele aqui, inclusive. Já vem lá da solução dele. Bom, o que a gente pode fazer, na verdade, é criar aqui meses de teste. Então, por exemplo, 12. E aí, eu posso fazer o... Acerto. Então, por exemplo, certo, equal. Então, nesse caso aqui, tem que voltar o de 12 meses. Mais o caminho aqui. 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 Funcionou. Mas se eu botar 12.1, funcionou também. Bem, vamos até o 24. Aí, ele teria que voltar dar erro, né? Sim, ó. Era para voltar 12. Voltou 24. Então, nesse caso, 23.9. Ok. Então, funcionou. Funcionou. Uma outra refatoração que nós podemos fazer é, ao invés de renomear os campos do português para o inglês, é usar isso a partir de índice. Por quê? Isso aí vai fazer com que, se por acaso eu baixe o CSV, e ele tiver uma versão em inglês com o nome do campo, ele simplesmente respeita a ordem dos campos. Então, essa função acaba funcionando para qualquer língua. Então, se eu vier aqui e refatorar, eu posso dizer, olha, renomear, eu posso botar em inglês, rename fields using index. Eu venho aqui, vou colar, e é exatamente o que ele fez, olha, com a ordem dos campos. Então, para a gente testar, basta a gente chamar a função principal, e ele já vai trazer aqui os campos renomeados. Então, funcionou. Então, para testar a capacidade dele, eu vou tirar todas essas funcionalidades agora, de recuperar os dados da foto do usuário, e eu vou tentar fazer isso com o comentário. Então, eu vou tentar fazer isso com o comentário. Isso aqui já não vai funcionar, porque ele não está fazendo a chamada na API do YouTube. Então, provavelmente, aqui, a gente vai ter que ser muito específico, e o vídeo vai ficar com duas horas, para a gente conseguir... Só essa extensão. Para a gente conseguir criar a funcionalidade que a gente já tinha aqui, olha, que eu já tinha mostrado. Então, vamos combinar o seguinte, se você quiser ver algo um pouco mais complexo, deixa nos comentários, que a gente volta especificamente no Code, ou em uma das outras extensões, e faz um vídeo mais específico, né? Bom, a segunda extensão que nós vamos testar por aqui é a tão falada, já bem famosa, Code Whisper, que é da AWS, da Amazon. Agora, ela foi, de longe, a mais chatinha de conseguir instalar, né? Primeiro que a extensão dela é um pacotão de várias coisas separadas, tanto é que ela nem tem aqui nem quatro estrelas. Para se cadastrar também, apesar de ser gratuito, né? Para a gente poder testar, para se cadastrar foi meio burocrático, mas está aqui rodando já. Lembrando que eu estou com um profile só com as extensões. Então, se a gente vem aqui, eu coloquei para rodar o auto-suggestion do Code Whisper, e aqui a gente vai tentar fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez nos outros. E vou testar a capacidade dele de completar código, usando também o comentário como a gente fez na outra extensão. Ele não tem chat, então a forma de eu conseguir fazer com que ele complete aqui vai ser um pouco diferente, e a dinâmica um pouco diferente. Então, ele meio que vai completando linha a linha, está vendo? Então, ele colocou aqui, total level, mas ele não terminou. Não. Por isso, quando você foi para outra linha, ele estava até finalizando, né? Vamos ver. Sim. Agora sim, teste 1. Vamos ver se ele coloca mais um teste. Parece que tem um limite, ele está chegando ali. Parece, né? E parou no mesmo ponto. Será que ele criou mais um? Agora me parece que ele está criando exatamente a mesma coisa, olha. Com os mesmos dados, né? É. É. Não tem diferença para o nosso caso aqui, não? Não. Mas eu acho ruim para um caso de testes, né? É. Aí eu posso finalizar aqui, ele vai parar. Vou colocar aqui uma chave. Ok. Vamos ver se ele faz a solução do mock certinho. Nesse caso, parece que ele precisa de um incentivo, né? É, ele fica te esperando. Não é só com um comentário. Eu preciso dar aqui um primeiro comando para ele pegar no tranco. Call YouTube, tá, tá, tá. Ok. Aqui, nesse caso, ele também não usou o Magic Mock, tá vendo? Não. Então, aqui eu vou ter que forçar a barra aqui. E aqui ele colocou... Engraçado que ele botou um print no teste, né? Não sei se é muito aceitável ou não. Mas, de qualquer forma, ele também fez aqui a chamada. Eu fiz o mock da função, então eu consigo chamar a função aqui, tá? Mesmo sem o parâmetro original, que é o nome do arquivo, né? Também... Ele também não sabe o que que vem desse arquivo aqui, né? Então, ok. E aí ele fez o acert. Então, eu acho que isso aqui já é o suficiente para funcionar. Nem precisaria desse comentário aqui, né? Posso botar junto aqui. Virou outro. Vamos testar. Vamos testar. Eu acho que não tem necessidade disso aqui, né? Faltou o mock ali, né? Tá só o medic. Faltou. É. Magic mock. Então, aí o erro foi meu, né? É. Vamos organizar aqui esses espaços aqui também. E aí, passou no teste. Vamos tentar criar o teste desse aqui também, do batch, né? Só que eu vou fazer o seguinte, ó. A seguinte abordagem. Eu vou pegar a função. Pegar ela. Vou jogar ela aqui como um comentário. Uma forma de eu fazer um chat aqui, né? E aí, vamos implementar o teste, ó. Ó. Ó, isso aí está legal, ó. Ele já está criando uma lista de testes. Mas, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó. Vamos ver se ele complementa. E aí, ele vai manter, né? Está mantendo aqui, ó. Se apagar e fizer de novo, será que ele leva em consideração o comentário? O novo comentário? É, não sei. Uma nova informação? Vamos ver. Ok. Aqui até vale, mas esse aqui, está vendo? Ele já não... Já não... Não testou. Pode ser, por exemplo, que se eu comece com o ponto flutuante aqui, vou tirar aqui, ó. Ele fez o primeiro. E aí, o segundo, um. E aí, o terceiro, por exemplo, se eu colocar um ponto dois, vai ser um. Certo? Se eu colocar dois, vai ser dois. Vamos ver se ele aprende. Mas o interessante, é que ele já está trazendo de acordo com o que está aqui no comentário. Sim. Então, isso... Ele já botou um 4.2 ali, ó. 49. Então, quanto mais completo for esses test cases aqui, mais assertivo será o nosso teste, né? Posso terminar aqui. Vamos fazer o mock. E o asset. Ó, já usou o mock. O match mock. Engraçado que ele utilizou o mesmo padrão do teste anterior aqui, ó. Uhum. De comentários. É verdade. Então, pô, isso também é bem impressionante. Então, já usou o nome da função que está lá, que é o equivalente ao outro módulo. O retorno aqui do valor. Respect and bad. File name. Que seria... Eu acho que isso aqui faltou. Ah, não. Está isso aqui. E o asset. Podemos tirar o peça aqui também, ó. Acho que não precisa. E aí, podemos rodar o teste. E rodou certinho. Só para a gente testar, ó. A gente pode fazer com que ele ele erre aqui uma vez, ó. para ver se a função está certinha, ó. Aqui ele errou. É. Então, a função lá tem algum problema de implementação, né. Bom, nesse caso, a gente não precisa do mock. Por isso que ele está passando. A gente tem que chamar, na verdade, o próprio a função. Olha só. Então, basta fazer isso aqui, ó. Olha lá. Ele não passou aqui porque eu preciso do caminho também. Está vendo? Ele tornou new, mas eu preciso do caminho completo. Como está lá na função. Então, eu venho aqui, ó. E faço o join com esse nome aqui, ó. Certo. Aí, agora falhou. Falhou por conta do 47.2 que está lá, né. Isso. Então, aqui está certo. Então, pode dizer que é 48.2. E agora, ó. Está tudo ok. Então, vamos, então, aproveitar para refatorar esse cara aqui para ele não usar tantos ifs. Então, a gente pode fazer o mesmo abordagem. Vou comentar aqui. Aí, vou escrever refactor. Vamos ver se ele preenche para mim. Não. Não funcionou. Vamos tentar refatorar de outra forma. Bom, vamos dar uma ajudinha para ele. Vamos ver se ele botou. Bom, aqui ele definiu 60 meses. Não tem 60 meses aqui na lista, ó. Então, ele está meio maluquinho. Então, o que a gente pode fazer nessa estrutura aqui, quando ele chegar acima de 60 meses, a gente pode colocar um float aqui, ó. Vamos ver se ele... Ó, botou. Ok. Agora sim, a gente pode fazer o mapeamento dele. Os meses. Se o mês for menor, aí ele retorna, justamente, o caminho todo. Ó, acho que isso vai funcionar, hein? Agora, a gente rodando o nosso teste, a gente pode validar isso, ó. Funcionou. Funcionou. Então, funcionou fazer essa estratégia aqui. Ele consegue ler ainda esses comentários que estão aqui em cima, né? É, mas por fim, a gente teve que dar uma ajuda ali, né? Ele não estava conseguindo entender muito bem, mesmo com os comentários, mesmo com... em português e em inglês, né? Vamos ver se ele consegue renomear esses campos, igual a gente fez no exemplo anterior. Eu vou comentar e eu vou colocar assim, ó. Renomear utilizando o índice. Porque a dinâmica é diferente, mas ele está dando a solução. Acabou. E agora? Eita, ok. Então, podemos tirar aqui. Salvou. Aí a gente faz aquele teste aqui, né? Ok. Funcionou. Bom, e para finalizar, a gente vai tentar novamente aquela função aqui de retornar os dados da foto a partir do link do YouTube usando a API do YouTube. Ele vai precisar de um incentivo. Vai. fazer a requisição. Ó, agora acho que pegou no tranco. Vamos ver. Legal que ele fez o comentário em português, né? É, é verdade. Manteve. Ó, ele já pegou o settings lá, que está dentro do arquivo, lembra? E o channel ID, que aí foi esse que ele extraiu. E agora? Bom, eu vou chamar ele aqui tratar o JSON. Pode ser, né? Data response JSON. extraiu o link da foto do usuário. Vamos ver se ele pega qual é. Snipped thumbnail default URL. Isso aí. Foto URL. Retorna a foto URL. Aí eu vou botar assim, ó. Retorna a foto caso não esteja vazia. Ó. Ele precisa sempre do incentivo, né? Sim. E aí eu acho que a gente vai quer ir no mesmo caso. Se a gente tiver que desenvolver isso tudo aí no incentivo, o vídeo vai ficar com 15 horas, Gabriel. Vamos ver. Vamos fazer aqui mais uma chamada. Olha, ele retornou aqui, ó. Acho que não vai fazer mal se a gente testar, né? Essa URL. Vamos ver se a gente descobre aqui o Joelis. Olha o Joelis aí. Encontramos. Então funcionou. Esse agora é o Black Box. Também tem muitos downloads. Já é uma extensão já criada em 2022 e promete ser boa, né? Porque olha só, quase 5 estrelas também. É engraçado que tem muitos downloads. quase 900 mil e tem poucas avaliações. avaliações, né? Mas vamos lá. Aí eu instalei aqui no VS Code e aí eu tive que habilitar o AutoComplete. Ele tem uma parte também de Search Code. A gente não vai usar aqui. E tem também um chatzinho, olha. Ele também faz aquela coisa que o Code 1 e o ChatGPT tem também. Vamos testar ela aqui. E o chat aparece desse lado, né? Fica um pouquinho diferente do que a gente estava fazendo. Mas vamos lá. Se eu vir aqui no Command Palette e botar o Black Box, ele já traz aqui as opções dele. Vamos começar aqui pelo Chat. eu posso pegar aqui a minha função para a gente tentar fazer a função... Vamos fazer a função do Bad aqui para ver se ele faz direitinho. Eu posso colocar assim, olha. Criar função de teste para o seguinte código. Não sei se vai funcionar. Bom, eu vou jogar essa janela aqui para esse lado porque senão a gente vai ficar tampado aqui. Eu tiro ela aqui. Vamos ver se a gente consegue dividir. Eu viguei a janela para lá. Ele já perdeu o Chat. Perdeu o que estava fazendo. Então a gente faz de novo. Uma função de teste para a função Core. Vamos ver se ele consegue ler o que está no arquivo, né? Membership . Cadê? Aqui. Image. A primeira impressão é que é muito lento na resposta. Sim. Nós vamos adiantar o vídeo. o que está no arquivo. Bom, dá para ver que ele não conseguiu entender o contexto da função. Eu disse especificamente qual era a função e ela é a de selo. E ele trouxe aqui uma função com um código, a imagem, eu acho que, de uma... Esse endereço aqui é a imagem de um vídeo. Nem é do Channel ID. Então esse aqui já está meio descontextualizado. Então, o chat aqui nesse caso seria provavelmente para a gente criar snippets do zero, não usando o contexto dentro do próprio projeto, né? Então eu vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz, agora ignorando aqui o chat, que eu fiz com o Code Whisper. Eu vou colocar o código aqui dentro, vou comentar e vou tentar usar o autocomplete dele. Tá? Eu acho que ele não entendeu. Test name, e-mail, olha só, ele não entendeu. Não. Test membership type. Vamos ver o que ele está preenchendo. Start date, end date, ele está inventando aí os nomes, não está contextualizado também com o nosso projeto. Então provavelmente tem que ser mais específico. Eu vou tentar aqui, dar um empurrão. terminou aqui, mas a gente já vê que vai dar algum problema aqui. Não sei qual é a lógica que ele vai usar na hora de testar. Mas o Code Whisper, depois que você dá um empurrão, ele vai. Esse aí ainda fica esperando mais tempo, né? Ele não está completando, não. Não. aqui seria o nome primeiro, o limit, que seria os meses, né? Ele não está usando, no final das contas, o texto aqui. Então essa bordagem aqui não está muito legal, porque ele precisa dos meses também. Está gerando um código meio sujo, estou achando. Vamos organizar aqui o... e parou de novo. Deu uma parada. Vamos... Já bateu o martelo aqui. Não conseguiu, né? É, não está bom, não. Vamos testar aquela coisa de renomear só o campo. Posso colocar assim, ó. Rename Fields from Index. Nossa, mas ele pegou algo completamente aleatório. É. Vamos colocar aqui no final, então, olha. A gente chega aqui, comenta, para ver se ele se dá conta do que ele está fazendo. Rename, Columns. Está repetindo ali, mas não está indo pelo índice. Então não é exatamente isso que a gente precisa. Então eu posso colocar aqui até, por exemplo, a lista de colunas. name, profile, agora sim. Ok, acabou. Aí agora a gente pode simplesmente renomear. Vamos ver. Members. Tendo que ajudar. Então, isso não foi ajuda. New columns, tá? Eu renomeei aqui. Vamos. Podemos dizer que também não funcionou. Pode ser que eu esteja usando errado, levar em conta o chat que nós testamos, que você vê o código. Ele mostra o chat já todo formatado, o código vem todo separado, esse dali simplesmente jogou tudo como texto, então também já não ficou muito legível. Então, por enquanto, a black box não foi uma boa experiência. Bom, e vamos agora utilizar o Tab9. Confesso que, pelo menos no meu conhecimento, ele é o mais antigo, que usa inteligência artificial, né? Antes mesmo de conhecer o GitHub Copilot, já conhecia o Tab9. De 2018, ele já fazia o autocomplete, mas agora ele está realmente full usando inteligência artificial. Não é à toa que são mais de 5 milhões de downloads. Então, esse é um dos mais famosos e promete bastante. Vamos ver se ele consegue refatorar para a gente as soluções que a gente precisa. Ah, uma observação, nós estamos usando aqui a versão paga, que é a versão Pro. Existe a versão não paga, mas ela é um pouco mais limitada. E a versão Pro tem muitas funcionalidades, não é tão baratinho assim, mas muitas opções também. Você pode, por exemplo, rodar local só. Ele aprende, né? Ele diz que aprende com o que você faz, com o seu estilo de código. E você pode usar também local e em cloud. Fica híbrido. Então, se você vai usar em outro lugar, ele também armazena todas essas informações. Tudo que você usa, ele até contabiliza o tempo que ele já economizou para você na hora de desenvolver. muito bonito, muito lindo, mas eu quero é eficiência. Então, a gente começa sempre aqui com o nosso teste. Dessa vez, eu vou começar novamente com o teste aqui desse do selo. Então, para isso, se a gente ver aqui no tab 9, no command palette, ele não tem tantas opções, mas o negócio, acho que provavelmente é o autocomplete mesmo. Então, eu vou pegar esse código. Se vocês acharem que eu estou fazendo errado, vocês têm uma outra forma de usar, não tem problema, diga aqui nos comentários. Eu quero ver aqui em português se ele responde. Olha, crie um teste para verificar se eu aumento o retorno a string. Não. Verificar o selo correto de acordo com a quantidade de meses. Os meses não necessariamente serão inteiros. Números inteiros. Então, vamos lá. Vamos lá. aqui na verdade ele vai fazer o acert só se ele não for nada. Se for true, se o caminho existir, isso aqui também está interessante. Ou seja, se o arquivo existe lá, isso também é um bom teste. E eu acho que isso aqui não tem necessidade. Não. mas o que eu queria na verdade era verificar o selo correspondente de acordo com o que está aqui. Pode ser que eu precise realmente fazer uma referência ao código acima. Também não é isso que eu estava querendo. Botar test cases. Vamos ver se é um nome diferente. Vou dar uma ajudinha. Ok. Aqui não precisa ser 1.0. Pode ser aqui o 2. O 2,5 aqui na verdade não é 12, né? Não. Nem o 3 é 24. É. Então aqui na verdade seria o 12 seria 12. É, e ele já ignorou a lógica de cima. É, e o 24. Mas ele usou o nome dos arquivos. Então 36, 48 e aí? E acima? Ok. Está errado. então acima disso é só 48 não tem mais do que isso. Então eu posso colocar aqui por exemplo 12.9 ou 23.9 tudo 12 meses. Ok. Precisei ajudar, né? Uhum. Certo? Vou fazer um for. Ele pega a imagem chama a função passa o número de meses correspondente aqui, né? E faz o asset equal bad image botou o caminho correto e o nome da imagem. Então podemos salvar. eu acho que vai funcionar. Provavelmente algum teste errado. Ele achou um mês e era para achar dois. Então esse aqui 1.5 é um mês ainda. Quando chega a dois são dois. Certo? Eu acho que vai dar erro ainda. isso aí. Então só ajustar a nossa base de teste. Então por exemplo quatro meses dois meses ainda. Ok. Passou. Ok. Então podemos agora voltar para refatorar justamente essa função. Vou comentar ela e vou dizer o que eu quero fazer. eu disse que eu quero evitar usar ives e ele voltou com os ives. Não tem problema. Vamos tentar ajudar. Vou fazer igual a gente fez no outro. Vou fazer um mapa aqui dos batchs. Mas aqui ele ignorou o mês. Não sei se ele vai usar de alguma forma o índice. Parou? Parou. como é que ele vai fazer agora? Random choice? É definitivamente não era o que a gente queria. Bom vamos tentar de novo. A gente tenta ajudar começar com uma estrutura aqui. Por exemplo, vou começar com uma estrutura. Agora foi. melhor com parênteses para ver de E agora? Cadê a lógica? Vou te ajudar. bom, acho que agora foi, né? Acho que sim. Custou, né? Precisou de bastante ajuda. Sim. Vamos rodar o teste novamente para a gente ver. Então vamos testar agora a capacidade para renomear os campos só pelo índice. Não é exatamente isso. Vamos tentar dar uma ajuda aqui, ó. df.columns Agora sim. Agora foi até o fim. Vamos ver se vai funcionar. Ok. Funcionou. Teve que ter uma ajudinha, né? E agora para a gente fechar, tentar fechar com chave de ouro vamos tentar fazer a funcionalidade da foto do YouTube. Da URL do YouTube usando a API. Não necessariamente isso. Eu posso botar o passo a passo aqui, né? Primeiro é retornar o ID do canal a partir da URL. Então, Channel ID Não sei se essa é a lógica certa, não. Acho que não. Ele pegou aqui a URL da API fez o request e retornou a foto. Vamos testar para ver se vai funcionar. Aparentemente funcionou, hein? Funcionou. É isso aí. Muito bem. Já dá para saber qual dessas ferramentas leva o prêmio de melhor inteligência artificial para Deves? Pois é, a Codeon nos surpreendeu e foi a ferramenta que mais ajudou. Mas a Tab9 também foi muito boa. Pelo menos foi essa impressão que ficamos. Poder trocar ideias em um chat dentro do editor é muito legal. Claro que o GitHub CopilotX também vem com essa novidade. Além do GitHub CopilotChat que ainda não conseguimos testar. Até já fizemos um vídeo mostrando como o CopilotX vai vir com tudo nesse vídeo aqui no card. Mas não queremos dar um veredito aqui pois esse foi apenas um teste simples em um projeto. Por isso nós queremos saber a sua opinião. Já conta nos comentários o que achou desse experimento e se você já fez algo parecido por aí com os seus códigos. Ah, e se você usa uma que não citamos conta aqui para a gente também. Assim nós podemos fazer mais comparações como essas em outros vídeos. Lembrando que se você está em busca de um excelente VPS ou outro serviço de hospedagem com ótimo custo-benefício para deixar seus projetos voando é só acessar o link da Hostinger que está aqui na descrição. Você vai se surpreender com a qualidade dos serviços com o preço e também com o atendimento. Obrigada por ficar até o fimzinho aqui com a gente. Aliás, deixa aí nos comentários a hashtag soucdf. Assim nós vamos saber que você chegou até o fim desse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.